Quem é que tu, Jopain? Sou novo, não pego mulher casada Para, rapaz Só um gavro de viagem E galera, e como vocês estão vendo aí Hoje nós vamos caçar conversa Hoje nós vamos... Saçar conversa logo com quem? Com a véinha Com a mãe Com a... Com a véia não? E aí, vamos troalar a tua mãe Sendo puta, bebebe, bebebe Vamos ver a reação, galera Sabe o que ela quer brigar? Eu... Não sei de nada Não tem agora não, besta careta Então nós estamos chegando aqui na casa dele Ela tá em tua casa ou tá na casa dela? Acho que tá lá em casa. Tá. É pra tá lá em casa, não entendo. Então nós... Faz sentido. Eu quero ver o pipoca quebrar. É, tu não dormiu lá não, viado. Tu dormiu lá é só tu falar que tu bebeu ontem noite. É, tu não dormiu lá é só tu falar. Mas se liga, Martinho não. Se liga, tu fala... Tu fala que não bebeu nada. E eu falo que tu bebeu todo lá na casa de Marques e tudo, tá vendo? E eu bebi? E eu bebi? Por favor, que diabos! Ai, tua mãe que eu... Bicho, só que eu te enchar. Ia. Ok. Bora, 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 bora. Quero que você vai se lascar. Calma, Rafa. Vai pra casa do caralho. Eita, bichão boa da porra. É bom ter a gente não, hein bichão. Eu deixei rolar. Não é eu que quebra, eu quero é que quebra. Se eu for... E não ia é. Mas lembra, tem que ficar certo lá, pô. Não, não. É bicho, estamos chegando em tua casa, para aí. Cala a boca, bicho. Fica aí com dois, rapariga. É bicho. É, bicho. É, 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 é. Cajaza moada. Para, bicho. Não, cala a boca. Eita, caralho. Calvinha. Vê se ela tá aqui. Calvinha. Vai. Para, bicho. Para, bicho. Vai. Ah, tá aí. Ah, tá aqui. Que é? Que é isso aí, Lá. Hã? Ah, vem aqui. Olha o office da Flávia. Não, não veio aqui tu... Tu tá lá onde? Tu sai daqui sem te pagar a de Marcos. E é lá mesmo. E tu tá lá vendo lá, velho? Todo esse tempo tu sai daqui onde? Não, ó. Bebeu. Vai, bebeu. Tá jogando videogame, né? Bebeu o que, gente? Quem tu bebeu lá? Pinga, ó. E lá tinha pinga? Eu? Quem deu pinga pra ele? Ninguém, ó. O Marcão segurou ele. Disse que não ia deixar ele beber. Mas, menos assim, ele tem bom e beber. Diz que ia beber. Quem é que bebeu? Ah, quer dizer que vocês subem lá e deixam que me enxergar? Não, eu disse que ele mandava na vida dele. Era ele e tudo, brigando. Eu não tô acreditando, Junho. Tu foi encher a cara, não. Quem que imagineu é eu. Não vou é beber, eu não sou cachorro. Eu não tô acreditando, Junho. Tu foi lá na cara de lá que tu tá enchendo a cara. Eu não sei mais. Eu tava lá brigando com todo mundo. Eu briguei? Eu briguei? Eu briguei? Eu vou. Tu não tem cara pra sair, Junho. Tu não tem cara pra sair, Junho. Tu não tem cara pra sair, Junho. Vai pra mãe, ó. Mamãe? Rapaz. Poxa. É caramba que eu vejo, menino do mundo. Ah, minha filha. Agora do jeito que eu vivi. Esse menino saiu daqui ontem. A gente ia pra casa de março jogar. E aí, por aquela minho chegando nessa hora. Eu pensei que eu tava dormindo. Eu dormi. Gente, cheguei. E tu viu que hora essa noite? Eu não dormi, não. Eu não dormi, não. Mas, olha bem. Não foi de redogão não, que eu não queira jogar. Eu tava jogando e bebendo. Aí, ó. Ah, eu passei a noite também. Bem que vocês não pudessem parar com o menino. Eu vi a noite, foi no churrasco lá no menino. Mas, quando ela saiu, eu não falhei. Eu soubesse que ela tinha cachaça, eu queria deixar tu ir, bicho da cara ali. A culpa de tudo isso é Marcos. A culpa de Marcos, não. É, a culpa de Marcos, sim. Por que que ele deixou o menino que tinha cachaça? Porque eu tava em paz. Lá eu tava comia, eu fumia. Ah, a tua fomia. Que derrubou cachaça, claro. Aí, foi pra mim, Marcos, que me deu cachaça. Aí, ninguém me deu cachaça não. Quando eu bebi isso, que é assim, eu não bebi. Ah, não. E tu tá desjeitando? E o que foi isso aí, então? Tu bateu com a cabeça no costo de lá pra cá? Eu não sei. A tazona desjeitando. Vai tomar banho, vai. Vai tomar banho pra banhar. Nada. Vai tomar banho. Tomar banho pra dormir. Colar pro xampu... E o grano. A tumba. Rapazes do meu rớtinho... Que eu tenho culpa? Tem! Tu tem culpa! Tu e Marcos? Por que tu me liga? Por que tu me liga com o avizade? E esse pra quê? Eu dei buscar esse com o moleque que fosse baixo de ferro! Cara, brincando... Existe A caramba? Brincando, ingênuo na cara de cachaça. Imprudento. Rapaz, é só pro ladar. Eita... Você me sofreu, deixei, deixei o menino ficar na situação antes aí e não falar nada. E nem compreendeu, porque eles não pegaram ele pro braço e você não arrastou pra casa. Antes de ficar nessa situação aí. Eu não tinha que mandar dinheiro nem nada aí. Ah, não montava nada. Nada. Se eu bebi, foi que me deram força, que eu não quis tomar nada. Não quis não, quis não. E pra ninguém falar se eu bebi nada, seu querido? Está cara limpa. Teu pai, na hora que eu cheguei aqui, eu vou matar os pobres. Pode te chamar o homem. Eu vou te chamar mesmo. Vai, galera, vai. Na cartinha assim. Eu tô aqui, tô limpa, mas eu não ando a toa não. Ah, tu não tá nem a toa não. Eu pensei que tu era a toa. Não, tu saiu daqui essa noite. Eu não sei. Vem chegar essas horas do braço dos outros e não tá a toa não. Tu não tá nem a toa não, gente. Cheguei aqui, ele me trouxe porque eu queria ir pra ela lá, mulher. Muito o que é isso? Porém, eu falei. Tu saiu daqui essa noite dizendo que ia jogar. Eu comi. Vem chegar nessa hora. Vem chegar nessa hora. Não gastei nada de ninguém. Ah, foi comprar fiado também por aí. Foi comprar fiado. Carne. Mas fui bem pouquinho aí. Mãe foi uma transferência de 3 mil. Tu comeu 3 mil reais de carne? Ou já tô vendo que tu ia seco? Eu vivi duas doses só. E você não tava lá na hora que você não tá deixando nada? Olha, duas doses. Não tá ligada não. Eu tava brincando lá no churrasquinho ontem. Mas era só bebendo refri. Aí ela foi e pegou o bebê. Bebendo refri, não. E tu deixou eu não ter coragem de ligar pra vir dizer que esse mulher sem vergonha? O outro negócio tinha 100% diálogo. Sei que eu tô vendo o dozinho do David. Tudo girando. E as coisas de tal. Não passa. Não sei que eu... O tal também sempre é bom na tua cara pra tu ir tomar banho e ir dormir. Ih, mamãe. Não vai ter burguinho. O que foi? Por que tu não tem cara na cara não, Ju? Essa é a educação que te dou, Ju? Isso é uma decepção, sabia? Na hora que teu pai chegar aqui, eu vou dizer pra Ju. Encher na cara de casa. Se tu sai daqui no dia, a gente vai jogar nas casas e velho encher a cara. E o pai vai ter que ir jantar os porros quando chegar aqui. Eu acho a porra. Acho a porra. Eu vou ter um ponte do pai mesmo, a rir, o pai mesmo, a rir. Boa, calma. Deixa ele suar, não. Deixa ele ficar cala limpa. A barra da flor, a araia. Por aí não, por aí não. Bora, rabera. Vai, cabelo. Barra do burro. Não vou pular do galinho, não. Vai, cabelo de sonho desse menino. Porque amanhã, antes de ontem eu desci pro cabaré, lá pra casa. Ah, a carrasinha da barra que não tem cabaré. Onde eu meia, vamos sem vergonha. Moleco novo de 18 anos. 18 anos, tu tem que... Jun, tu na raiva é 10 anos ainda, Jun. Tu meia que bater, né? Tu tá me criando do céu, Jun. Vai bater porra que eu fico isso. Tu sabe que tu é de menor pra tu tá aí na casa, na casa? Tu sabe que tu é de menor, tu sabia? Seu pai vai te roubar o sol. Não, eu vou deixar... Ai, tu vai nem... Tu não vai nem... Tu não vai nem... Tu não vai nem... Tu não vai nem... Tá pior do que o cachorro. Tu não... Tá pior do que o cachorro. Lá não botar os cachorros não ver na limpa, na boca, na cara. E eu acho que é pouco. Vai dar tudo. Sem vergonha. Sem vergonha. Vem ver de novo. Bé... Eu vou te amarrar agora de casa. Não é. Se tivesse com dinheiro no bolo, você... Não vai nem ver cinco atrás, cara. Você encontra pra quê, filho? Busca lá tudo. Dá a cara limpa. Vai lá embaixo na rua, basicamente. Eu vou montar o pituo pra mim. Se eu fosse com o teu dinheiro, vai ser tua cara limpa. Vou te amarrar dentro de casa agora. Tu não pega ainda pra ir pras casas ainda, vagabundo. Aqui não tem não, mãe, Pitu. Quem é tua cara? Tem uma quentinha da fiqueira. Não tem uma quentinha da fiqueira. Não tem uma quentinha. Fala lá não. Fala lá. Fala lá não. Fala lá. Fala pra onde, rapaz? Não tô pra roubar nenhuma. Ninguém não. Tô queca aqui. Tô em casa. Tô em casa. Que casa é essa aqui? Deixa eu olhar aqui no tamanho onde é que tá. Aqui a minha mãe lá decidia. Não sei nem. Eu vou só esperar teu pai chegar. Acerta as contas. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Vantagem. 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 A gente não agora mesmo aprendeu as coisas bonitas. Sai de casa sempre mentindo, dizendo que vai jogar e vai encher a cara de cachaça. Se tu não sai daqui, eu vou te deixar amarrar. Aí eu vou me dar um menino que é meu amigo. Sem dar preso. Sem dar preso. Mas eu tava amarelo. Só tô deixando a gente jogando na área agora. A Bete. Milagre. Eu tô roubando mais. É brincadeira também. Entendeu não? Entendeu não? Entendeu não? Entendeu não. Entendeu não. Entendeu não. Entendeu não, Dalvinho. Olha. Olha aí, Dalvinho. O que foi eu? Eu não vi nada não. Por que tu acha que eu tô gravando? Dalvinho ficou tão assim com o Junho. Nem percebeu que eu tava gravando, Dalvinho. Tô com várias coisas que eu gosto de entender hoje. Mas aqui é. Aqui tem gente. Deixa que eu vou pegar aqui pra dentro e tu vai agonhado. Tu presta atenção. Fica esperto. Olha aí, o Junho, velho, velho, né? Nós não deixamos não, Dalvinho. Eu não esqueço de trolar aqui, mas nós não deixamos ele beber não. Deixamos ele chegar e beber e eu não encora ele do cacete. Estaca aí, pô. Mas foi por pouco que o Junho ainda apanhou aí de Dalvin mesmo, ch… Eu não sei, é que eu estou falando, porque eu não sei. Eu sei, eu não sei porque eu não sei, eu sei. E aí, eu estou dizendo. Não sei, não sei, eu não sei. Não sei.